No item 17, processo 48.596.2016-77, recurso administrativo interposto pela Energia Sustentável do Brasil SA em face do despacho 578 de 2016 emitido pela SRM e pela SRG, que anuiu a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada da recorrente em frente ao HE Giral e de outras providências. Diretor relator do plano Travitone, informe o que há pedido de sustentação oral. Bom, esse é um recurso que tem similitude com dois recursos julgados na sessão passada, o caso da usina de Balbina e o caso da usina de Santo Antônio. Então, a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, permite a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do MRE, desde que haja anuência da ANEL com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. A resolução normativa 684, de 11 de dezembro de 2015, estabelece os critérios para anuência e as demais condições para a repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes participantes do MRE. E pelo despacho nº 578, de 2016, fundamentado na nota técnica 73, uma nota técnica conjunta da SRM e da SRG, de 7 de março, as superintendências decidiram, então, anuir a repactuação do risco hidrológico da energia sustentável do Brasil, referente à usina de Giral, conforme termos de repactuação 127 e 128, que constam em anexo ao despacho e a nota técnica 73, de 2016, que fundamentou o ato administrativo. E condicionar a eficácia da anuência de que trata o item 1, a renúncia, de modo irrevogável e retratável, do direito de discutir, na via administrativa, arbitral e judicial, suposta isenção ou mitigação de risco hidrológico. A Energia Sustentável do Brasil, em 11 de março de 2016, apresentou recurso administrativo contra o despacho, no qual requereu à diretoria da ANEL reconsiderar a decisão para que fosse considerada as seguintes condições. Primeiro, o peito da energia da usina de Giral é para que o CCAR do A-5 de 2008, o montante de 1.382,71 MW médios, com postergação de pagamento de prêmio por 9 anos e 7 meses, e o produto considerado a CCAR seria o SP-92. O segundo é que, para o CCAR do A-3, montantes repactuados igual à totalidade dos CCAR de 209,3 MW médios e prazo de postergação de pagamento do prêmio, igual a 11 anos e 3 meses. E para o ano de 2015, deve ser considerado o montante dos CCAR vigentes naquele ano, ou seja, 115,54 MW médios. E terceiro, é que fosse prevista a possibilidade de modificação nos montantes de energia repactuados, assim como a classe do produto repactuado, em decorrência do resultado das ações de excluente responsabilidade nos termos sugeridos pela companhia. A SBR solicitou também suspender, durante a análise do recurso, o pagamento do prêmio de risco imediato para a SBR, assim como o prazo para retirada das ações judiciais em custo que exime a SBR de arcar com os débitos provenientes da aplicação do GSF. E parcelar o débito do GSF de 2015, que venha a se encontrar represado com o efeito da liminagem judicial vigente, conforme disposto na carta 111 de 2016 para esta agência e VPAB 242 de 2016, que foi encaminhado para a CCAR. E mediante a nota técnica 89, conjunta da SRM e da SRG, de 17 de março, as preintendências analisaram o assunto e recomendaram à diretoria da ANEL acatar a postergação do pagamento do prêmio, considerando o volume incremental de energia ingressasse em 2016 como passivo de utilização para amortizar os resultantes a ser ressacido referente a 2015, indeferir alteração do montante elegível à repactuação, rejeitar a inclusão da subcausa específica para aditamento do termo de repactuação a partir de eventual decisão judicial, e não conhecer do pedido de parcelamento dos débitos do GSF referente a 2015, por se tratar de matéria estranha aos autos. Esse é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Vitor Paranhas, diretor-presidente da Energia Sustentável do Brasil. Os quatro itens que nós estamos solicitando e de reconsideração, o item 1, vou passar direto aos itens para ganhar tempo, recálculo dos prazos por entregação do pagamento, SRM e SRG fizeram um relatório muito bom, aliás, o pessoal deve estar trabalhando 24 horas por dia pela quantidade de trabalho que tem tido, eles estão dando um duro muito grande, a equipe é pequena, ficou muito bem feito. Eu acho que já foi, o Tiago já foi relator disso na nona reunião, é semelhante a Santo Antônio, e os dois relatórios dizem que é justo, é correto. Então, isso aí, seguindo a SRM, aí o ponto. O segundo ponto é o montante elegível, a repactuação CCR do A-3. Essa fatídica portaria já passou por esse anel diversas vezes, a portaria 26, de 1º de agosto de 2011. Nessa portaria constava que é para que a expansão do Giral, que já estava sendo solicitada há 14 meses, fosse aprovada, a gente teria que, primeiro, vender 100% da energia no próximo leilão. E uma coisa que não tem nexo é que, caso a gente não vendesse, a gente perderia a quantidade de energia, era a energia não controversa que tinha sido definida pela EPE. Dizer que a energia sustentável assinou esse primeiro taque de livre e espontânea vontade é não querer ler o que está escrito aí. Se a gente não assinasse, se a gente não vendesse, nós estaríamos com uma usina com seis máquinas sem energia, máquinas compradas, obra em andamento. Então, era assinar ou assinar. Nós não tínhamos opção, a não ser entrar no judiciário numa briga longa, lembrando que já eram 14 meses de obra já em andamento. Na hora que a gente, então, vê que a portaria do MME obriga a gente, a SBR, a vender a totalidade da garantia física, o que a gente está querendo agora, entendo que é a posição das duas superintendências, dizendo o seguinte, essa condição do MME no 26 não é lógica. Concordamos com eles, porém, existiram e nós fomos penalizados por ela. O que nós queremos é que o mesmo critério da portaria 26, que foi aprovada por todo mundo, seja utilizada agora na nossa repactuação. Se não for utilizada, estão penalizando mais uma vez a energia sustentável. Você tem que vender tudo, tem todas as penalidades com relação a isso. Agora, na hora do GSF, disse, não, você não poderia ter vendido tudo. O que a gente quer é que o critério seja o mesmo. Então, essa que é a posição, não estamos indo contra a posição da superintendência, estamos indo a favor da lógica de uma obrigação. Essa que é a posição, essa é a nossa solicitação, que ela seja considerada pela totalidade, como foi definido na portaria número 26. Excludente de responsabilidade. De todos os cálculos de plano de responsabilidade que foram realizados, foi realizado considerando o zero a zero, ou seja, a energia sustentável não tem nada a pagar e não tem nada a receber, que era uma posição bastante já consolidada, apesar de que a procuradoria Daniel Wendt questionou a decisão da CCE, que já estava vigente por 60 dias, e hoje a posição vigente é que nós temos que pagar 690 milhões na próxima liquidação. Essa é a posição vigente. Entramos com um pedido em juízo de esclarecimento, já é a terceira vez que o assunto está em pauta. E o que a gente está dizendo aqui, não estamos falando sobre o excludente de responsabilidade, estamos falando aqui, se essa posição for a majoritária no final do tempo, muda toda a condição do nosso GSF, aumenta as nossas quantidades. E o que a gente está querendo dizer é o seguinte, se em juízo for decidido que nós somos devedores ou somos credores, os montantes de GSF mudam. E o que a gente quer, em caso disso seja tramitado, injulgado, daí para frente, nós não queremos arbitrar o passado, queremos ser justo no futuro se tiver uma decisão com relação ao nosso GSF. Esse é o nosso terceiro pedido, seria uma cláusula dentro do nosso acordo, que hoje está baseado no zero a zero, por sugestão das próprias subintendências, que é o nosso entendimento. E o último ponto, perder o sentido, que era a questão do parcelamento. O parcelamento de seis meses realmente não atende, teremos sérios problemas para capitalizar mais de 900 milhões. já lembrando que nós não temos acesso à linha de créditos e nós não temos como financiar um bi-200 de GSF, não foi financiado pelo BNDES e pelos bancos. Então, esses aí são os nossos três pedidos. O primeiro está em linha e são os dois segundos que fogem ao que está proposto pela superintendência. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de legitimidade da decisão que vier a ser adotada pela diretoria. Bom, considerando que foram preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, recepciona-se o recurso administrativo. E o recurso interposto pela ESBR abordou os seguintes temas analisados a seguir. É o prazo de postergação do pagamento do prêmio de risco. O montante elegível repactuação relativo aos CCARS do 12º leilão de energia nova, que foi o AM-3 de 2011. A possibilidade de alterar os montantes de energia, ações de excludente de responsabilidade e a questão do parcelamento. Sobre o prazo de postergação do pagamento de prêmio de risco, as superintendências SRG e SRM se manifestaram favoravelmente a consolidar montantes com revisão do prazo definido no despacho 578, de 2006, para postergar o pagamento do prêmio. Baseado no entendimento firmado na nota técnica 69, que analisou o recurso da Amazonas Energia quanto à repactuação do risco hidrológico de tosina de balbina, que foi inclusive de minha relatoria, deferido por esse colegiado pelo despacho 719, de 22 de março de 2016. E, para tanto, o novo prazo deve considerar a manutenção do equilíbrio econômico da repactuação do risco hidrológico, somente modificando a distribuição do pagamento do prêmio no tempo. A postergação de pagamento do prêmio solicitada pela SBR foi calculada pelas superintendências e resultou em 9 anos e 7 meses para os compromissos do leilão estruturante e 11 anos e 3 meses para os compromissos do leilão a menos 3, de 2011, conforme apresentado na tabela 1. E essa modificação acaba por dispensar a necessidade de extensão da outorga por 15 dias, decorrente da opção pelo produto SP90 para o leilão a menos 3, de 2011. Sobre o montante elegível à repactuação relativa ao CCAR do 12º leilão de energia nova, a SBR alegou que foi obrigada a destinar a totalidade da garantia física associada à ampliação da usina de geral para os CCARs do 12º leilão de energia nova, sem qualquer desconto de perdas ou possibilidade de régio hidráulico. E tal obrigatoriedade consta do artigo 4º da portaria do MME 26 de 2011. Afirmou que o montante de energia elegível à repactuação deveria ser o total contratado de 209,3 megawatts médios e não o menor entre a quantidade contratada e a garantia física no centro de gravidade, como previsto no parágrafo 3º do artigo 2º da resolução 684 de 2015. A esse respeito, a SRM e a SRG esclareceram que o total elegível à repactuação, conforme a análise da nota técnica 73 de 2016, era 203,27, correspondente à garantia física originalmente referenciada no centro de gravidade. Ou seja, a SRG se insurgiu contra considerar as perdas, perdas internas, mas perdas da rede básica, no cálculo do montante de elegível à repactuação. As superintendências observaram que, independente da repactuação do risco hidrológico, tal situação já ocorria na entrega do leilão a menos 3º de 2011, haja vista que a obrigação da SBR era entregar a quantidade contratada de 209,3 megawatts médios no centro de gravidade, porém essa era a garantia física referenciada nos bornes do gerador hidrelétrico. Tal conclusão pode ser estendida às trocas de energia no MRE, haja vista que a garantia física da OGE geral também é referenciada no centro de gravidade na etapa preparatória à aplicação das regras do MRE. Portanto, repactuar qualquer valor acima da garantia física no centro de gravidade significa repassar algo além do risco hidrológico. Esse foi um dos motivos para a definição da garantia física no centro de gravidade como limitador para o repasse do risco hidrológico, sob pena de transferir ao consumidor o risco acima do verificado. E, diante disso, entende-se que o montante elegível a repactuação para o compromisso do leilão a menos 3º de 2011 não deve ser alterado, por se tratar de questão indefinida à época do leilão com a qual a SBR concordou e por ferir o próprio conceito do risco hidrológico, que é referenciado ao centro de gravidade. Sobre a possibilidade de alteração dos montantes de energia, as ações excludentes de responsabilidade, temos que os compromissos de entrega da usina de geral, tanto os oriundos do leilão estruturante quanto os do leilão a menos 3º, foram modificados a partir de várias decisões judiciais. Verifica-se nos autos que a análise da nota técnica 73 utilizou a última informação disponível, especialmente para definir o montante do ativo de 2015, para avaliar a postergação do pagamento do prêmio. Ocorre que a decisão judicial mais recente, utilizada para essa definição de montante, pode ser alterada por novas decisões, inclusive para rever as situações passadas, como o montante do ativo disponível em 2015. E, diante dessa situação, a SBR propôs a inclusão de uma cláusula no termo de repactuação. A análise que permitiu anuir a repactuação pelas superintendências observou a situação conhecida e atualmente implantada pela CCE para todos os geradores hidráulicos que optaram pela repactuação. É fato que qualquer decisão judicial pode alterar as condições inicialmente consideradas. Isso poderá ocorrer para qualquer termo de repactuação anuído, e não só para o da usina de geral. Assim, não existe qualquer particularidade relacionada à usina de geral. Haja vista que qualquer gerador que repactou o risco hidrológico está sujeito à decisão judicial que altera as condições utilizadas no momento da repactuação. Ademais, a cláusula sugerida pela SBR permite modificar as condições de repactuação na hipótese nova decisão judicial, que afaste ou reforme os efeitos da atual decisão. Nessa hipótese, a SBR poderia modificar a classe do produto e o fator F. Essa eventual modificação não deve ser permitida, pois conhecemos a situação hidrológica e os preços do mercado de curto prazo. A SBR poderia adotar a opção que maximiza o ganho, em detrimento da posição dos consumidores. E, conforme mencionado, uma das repercussões das decisões judiciais que cuidam do excludente de responsabilidade da SBR impacta o ativo constituído em 2015. Assim, qualquer nova decisão judicial poderia aumentar ou reduzir o compromisso da SBR no ACR de 2015, com impacto tanto sobre o ativo referenciado a 2015 como sobre o prazo de postergação do pagamento do prêmio. E, diante disso, deve ser deferido o pleito da SBR referente à inclusão do termo de repactuação de subcláusula sobre a alteração dos montantes de energia em razão das ações excludentes de responsabilidade da empresa. E, sobre o parcelamento, nós temos que a SBR reiterou no pedido de reconsideração que, por meio de carta, solicitara o parcelamento dos débitos oriundos a partir da desistência das ações judiciais relativas a 2015. As duas superintendências esclareceram que a repactuação possuía apenas uma condição prevista para sua eficácia, é a desistência da ação judicial de autoria do gerador repactuante que versassem sobre inserção ou mitigação de risco hidrológico. Nesse sentido, a manifestação de vontade do agente de repactuar é suficiente para que se verifiquem os requisitos técnicos e regularmente necessários à anuência da ANEL. Ressalta-se que o processo 48.500.0001.42.2016, o qual trata de eventual parcelamento de débitos passados, é o foro adequado para discutir eventuais prazos, taxas e demais condições de parcelamento. A instrução desse processo não tem, portanto, o condão de sustar, afastar ou inovar os procedimentos de repactuação do risco hidrológico amparados por legitimidade legal e processo em sua formulação e sua execução. Ressalta-se que na nona reunião pública ordinária, realizada em 22 de março de 2016, a diretoria colegiada do ANEL, no processo 48.500.0001.82.2016, dígito 80, indeferiu o pleito semelhante interposto pela Santo Antônio, que objetivava estabelecer cronograma de pagamento parcelado dos valores pretéritos resultantes do fator do GSF. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0001.95.2016, dígito 59, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energia Sustentável do Brasil, em face do despacho 578.2016, emitido conjuntamente pela SRM e SRG, que anuiu a repactuação do risco hidrológico da usina de Giral e de outras providências, e no mérito, dá-lhe parcial provimento para postergar o pagamento do prêmio do risco decorrente da repactuação do risco hidrológico da SBR, referente à Giral, por nove anos e sete meses, para os compromissos do leilão estruturante, e postergar por onze anos e três meses para os compromissos oriundos do a menos três. Indeferir a alteração do montante elegível à repactuação, rejeitar a inclusão de clausa para aditamento de termo de repactuação, e não conhecer do pedido de parcelamento, ou se tratar de matéria estranha a esses autos. É o voto. Em discussão. Aqui é só um comentário em relação ao item 2 do pedido. De fato, a resolução aprovada incluiu aquela regra exatamente para poder segregar a questão de perdas do risco hidrológico. E isso é um reflexo de comando legal. A situação da OHA Giral é relativamente estranha, dada a regra de comercialização. Mas o risco de perdas, ele tem uma natureza diversa do risco hidrológico. E mesmo quando não tinha um comando legal, alguns agentes acabaram optando por vender perdas e ficar com esse risco. Então, o risco tem outras formas de gerenciamento. Inclusive, eu alertaria aqui, porque está acabando uma audiência pública relacionada exatamente à solução de sobrecontratação das distribuidoras, que permitiria o equacionamento, inclusive, dessa situação, pela descontratação desse montante de 6 megawatts médios, que correspondem às perdas da expansão da OHA Giral. Então, por meio transverso, esse problema pode ser mitigado. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanhe o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela energia sustentável do Brasil em relação ao despacho 578-2016, emitido por juntamento pela SRM e SRG, que anuiu a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulado, a CR, na recorrente referente à usina hidrelétrica de Giral, e deu outras providências, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para postergar o pagamento do prêmio de risco decorrente da repactuação do risco hidrológico da energia sustentável do Brasil, referente ao HGiral, por 9 anos e 7 meses, para compromissos do leilão estruturante, e por 11 anos e 3 meses, para o componente do leilão A-3 de 2011. Se deu também por indeferir a alteração do montante elegível a repactuação para o compromisso da CCAR, originado a partir do leilão A-3 de 2011, e rejeitar a inclusão de subclausia para a ditamento do termo de repactuação a partir de eventual decisão judicial sobre excludente de responsabilidade. E, por último, não conhecendo o pedido de parcelamento do débito do GSF, referente a 2015, por se tratar de matéria estranha a esse processo. Bem, eu vou propor que a gente interrompa a reunião agora, às 12 horas, porque nós temos aí agendado uma pequena solenidade e assinatura de acordo de cooperação entre a ANEL e a agência alemã de cooperação internacional, a GIZ e a SEB, que visa a eficientização das nossas instalações aqui da ANEL, para a eficientização do uso da energia elétrica e a instalação de placas solares. Então, convido a todos que têm interesse, a gente dirigir ali ao primeiro andar, em frente aos elevadores, para essa pequena solenidade. E aí retornaremos às 14h30 horas na nossa reunião pública. Então, bom almoço a todos. graças a todos. Obrigado.